Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse aqui é o Dica CDQ. Eu sou o Sunsa, coordenador e professor aqui da Casa dos Quadrinhos. Oi mãe, e aí, beleza? Juntos, vamos explorar o acervo da biblioteca da casa, conhecer os trabalhos, os estilos e conversar sobre as técnicas. Bora trocar uma ideia sobre o Alcazar? Estamos na Índia, em um bairro residencial da Alta Sociedade, no canteiro de obras do edifício Alcazar. O francês Simon Lamourette morou cinco anos em Bangalore, na Índia. De sua experiência no país, ele produziu dois projetos, Bangalore, em 2017, e Alcazar, em 2020. Bem-vindos, mais uma vez, ao conforto do meu ar, no capufo do Sunsa. Tive que vir mais uma vez aqui, de casa, pra variar, esqueci de dar algumas informações. Sobre a edição brasileira. O Alcazar foi lançado em 2020, na França, em Paris. Mas aqui no Brasil, saiu em 2021, pela editora Nemo. O quadrinho do Simon Lamourette, aqui na versão brasileira, foi traduzido pela Renata Silveira. Nessa HQ, acompanhamos Nibob, sua esposa Salma, e seu cunhado Rafiki. Eles trabalham desde o início da construção, inclusive vivendo em condições precárias no próprio canteiro da obra. Trina é o chefe imediato deles, um mestre de obras, cheio de esquemas, que não pensa duas vezes em impor mais trabalho e pagar menos dinheiro, explorando seus trabalhadores. O engenheiro do edifício é o jovem e inexperiente Ali. Mas, ao final da obra, conhecemos também os azulejistas, formados por um grupo de hindus conservadores. O comando do canteiro de obras e da construção é de um jovem e rico construtor que constantemente se apoia na influência do pai. Porém, o personagem principal mesmo é o edifício do Alcazar. Ao redor do prédio, conhecemos os outros personagens, que vivem momentos felizes, tristes, trágicos e até mesmo cômicos. Eles nos apresentam a diversidade cultural que existe naquele país e, de maneira inteligente, nos relata a diferença de classes presentes na Índia. Do momento em que o terreno é limpo e preparado para a construção, até o prédio pronto e repleto de moradores, somos apresentados às classes sociais do país. Dentro desse recorte, um canteiro de obras, nasce a metáfora de uma sociedade. No momento inicial, temos os mais pobres, trabalhadores e explorados, que não vislumbram um futuro promissor. Eles limpam o terreno e começam a construção. Isso tudo em um bairro rico e burguês. À medida que a construção sobe, também subimos às classes sociais. Personagens mais afortunados vão surgindo, até que chegamos nos verdadeiros donos do dinheiro, com vida boa e promissora, quando o prédio está pronto. É uma desigualdade social absurda. Os desenhos do Simon Namuretti, não sei falar o nome dele, acho que é assim, são lindos. Ele opta por deixar os personagens com expressões e características mais cartunescas. Porém, para o prédio, sua arquitetura e os desenhos da construção, são mais realistas. Através de belos splash pages. Você sabe o que é splash page? Aqui, página dupla. Splash page. Esses belos splash pages nos mostram o andamento da obra. O nosso personagem principal vai sendo criado da concepção até a finalização, com moradores vivendo por lá. A narrativa caminha muito bem. Sempre cuidadosamente marcando o ritmo e a passagem de tempo da história. A palheta de cores, marcada pelo azul e laranja, contempla bem as sensações e emoções transmitidas. Além de fazer um ótimo trabalho de ambientação para o gibi. Esse quadrinho funciona como um retrato da Índia. Suas línguas, religiões, castas, relações de trabalho. Conhecemos os costumes e hábitos da Índia, nos dias atuais. Percebemos como para eles a disparidade salarial é comum e esperada. Salma recebe menos que o marido, para trabalhar na mesma obra. Além disso, faz as tarefas domésticas. E para piorar um pouquinho, está grávida, enquanto tudo isso acontece. É uma realidade triste, real e dura. É perturbador saber que tamanho absurdo acontece em algum lugar do mundo. E mais perturbador ainda, reparar as diversas similaridades e semelhanças com o Brasil. Então é isso pessoal, essa foi a dica de hoje. Ou ao casar. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Passa na biblioteca da casa, bora ler uns quadrinhos e trocar uma ideia. Conhecer esse cantinho aqui, né? Tchau mãe, é isso aí. Tô até de blusa nova hoje. Bora conversar pessoal. Vocês gostaram de ao casar? Já leram? Curtiram a temática? Escreve aqui nos comentários, porque a nossa discussão e aprendizado continua por ali. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Ou acalcula. Te vejo no próximo Dica CDQ. Beleza? Bora? Descendo. Tchau. Tchau.